Oi gente, estou aqui de volta hoje com uma grande amiga Priscila Cachoeira, uma pessoa ligada ao UFC e uma grande vascaína. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje para bater esse papo, não é uma entrevista, é um bate-papo e é uma honra poder receber você aqui. Muito obrigada, obrigada a vocês aí o carinho, o convite, obrigada aí a todos aí que acompanhem legal esse grande bate-papo, com certeza vai ser um ótimo bate-papo, confiram. Eu vou começar essa entrevista por um lado da sua vida que é um lado que no meu ponto de vista é um ensinamento, né? É um ensinamento de vida. Eu quero que você conte como é que foi a sua infância, a sua trajetória de vida e como o esporte entrou na sua vida. Desde pequena, bem pequenininha eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu, tudo que era relativo ao esporte, até peão, eu nunca gostei daquela coisa de brincar de boneca, não, eu gostava de soltar pipa, jogar futebol, eu era a única menina lá no meio dos meninos, eu jogava vôlei, até que surgiu, eu tinha 10 anos e surgiu um projeto que a prefeitura fez chamado Viva Vôlei, era um mini vôlei, eles faziam minis redes e botavam uma praça, né? E eram três redes assim e surgiu esse projeto, a gente usava até um colete de abóbora e tal e eu comecei a me dedicar àquele vôlei, esporte, tô dentro, né? E eu comecei a jogar vôlei, jogando vôlei e começou a surgir campeonatos, né? Uma vez na Lagoa, o nosso time foi jogar na Lagoa, né? E chegou lá, tinha um molheiro do Fluminense e ele, conforme eu jogava no final do jogo, que a gente foi campeão, fomos campeões e ele virou pra mim e falou assim eu tô te fazendo um convite pra você ir fazer um teste no Fluminense. Na hora, vamos, marcamos os dias certinho, chegamos lá, tinha mais de 50 meninas pra fazer o teste e o professor lá falou que apenas uma ficava, aquela esperançazinha já, né? Mas mostrei o que eu sabia fazer e dentro das 50 eu fui escolhida. E eu comecei a jogar vôlei pelo Fluminense, aí assinamos o contrato, eu era uma atleta federada, né? E eu dediquei dos meus 10 anos aos meus 15 anos ao clube. Eu morava em Bangu e o clube, o centro de treinamento tem laranjeiras. Então, eu ia todos os dias de Bangu a laranjeiras. Eles me deram bolsa 100% no Santa Mônica e o colégio era só em Madureira. Então, eu saía 5 horas da manhã, ia pra Madureira. De Madureira, eu saía meio dia e meio, ia pras laranjeiras. E de laranjeiras, eu só saía 7 horas da noite. Chegava em casa, geralmente, 10 horas, por causa do trânsito, né? Da Avenida Brasil, até chegar a Bangu. Chegava em casa todos os dias, 10 horas da noite. E essa era a minha rotina diária. De 10 anos aos 15 anos, assim, eu ia sozinha. Porque minha mãe, ela tinha que trabalhar. O meu pai foi embora, eu era muito pequena. E minha mãe, ela que sustentava, que são uns 3, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Então, ela tinha que trabalhar e ela não tinha tempo pra se doar a mim. E eu lembro uma vez que ela chegou a me ensinar. Filha, se alguém quiser tocar em você alguma coisa estranha que você sentir, você finge um ataque epilético. Mas, graças a Deus, isso não foi necessário. Eu acabei fazendo até amizade com o pessoal dos ônibus. Os motoristas já me conheciam, porque era todo dia, né? Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada de ruim. E eu dediquei todos esses anos da minha vida ao clube. Até chegar um momento que eu fui apunhalada. Eu sofri uma trairagem lá dentro do clube. Porque chegamos na final, né? Flamengo Fluminense era titular absoluta. Chegamos na final, o olheiro da seleção tava lá pra decidir se ele ia levar. Eu era líbero? Se ia levar eu ou ia levar a Luísa, do Flamengo. Era Flamengo Fluminense, na final. E no dia da final, eu joguei os 6 meses de campeonato. No dia da final, eles não me botaram pra jogar. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E eu não joguei. E ali, eu me senti tão traída, tão decepcionada, que eu tirei a blusa. No final do dia, perdemos, né? Tirei a blusa, joguei no peito do técnico e falei que eu não piso nunca mais. E, direito feito, realmente eu nunca mais voltei ao clube. O Botafogo ligou, o Tijuca ligou, o Grajaú ligou. Vem jogar com a gente. Mas a minha mágoa era tão grande, tão grande, porque eu dediquei tantos anos, e eu também não tinha ninguém nessa época que chegasse. Não desiste. Vamos, vamos com tudo. É assim mesmo. A vida é feita de tropeços e você tem que ultrapassar. Eu não tinha. Eu não tive esse suporte. Então, eu simplesmente abandonei tudo. No momento que eu abandonei o Fluminense, eu também abri mão dos meus estudos, abri mão de tudo. E eu só queria esquecer. Falei, eu só quero esquecer. Eu comecei a frequentar bales funk, comecei a fazer amizade com pessoas que gostavam da noitada, né? Da noite. E ali, pra mim, na época, era um refúgio. Bom, aqui eu consigo esquecer. Aqui eu me divirto, aqui eu dou risada. E eu, assim como eu iniciei no mundo das drogas. Eu comecei com... Pode dizer o nome? Pode, lógico, deve. Eu comecei... A primeira droga que eu usei foi a Loló, né? É aquele cençazinho que a gente bota na garrafinha e vai inalando. Eu comecei a Loló e nisso, né? Ali, na minha cabeça, eu falei, agora eu tô bem, né? Vivendo uma ilusão, porque a droga é uma ilusão. Ela é alegria momentânea, mas e depois? Né? E eu, depois, fui pra maconha. Comecei a fumar maconha. Depois eu fui pra cocaína, porque a gente vai querendo ir em busca de mais novidades. E aí, quero! E, assim, a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Até que chegou o momento que eu fui experimentar o crack. E, dali do crack, eu... Cada vez mais... Comecei não mesclado, né? Era crack e maconha. Mas aí não tava mais sendo o suficiente. Eu queria alguma coisa mais forte. Mas na minha cabeça eu tinha controle. Na minha cabeça eu tinha controle. E, quando eu fui ver, eu tava usando já o crack puro dentro da Cracolândia. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quando a minha ficha caiu, já era tarde. Eu queria largar e não conseguia. Eu já tava há sete anos no mundo das drogas. Há quatro anos usando crack dentro da Cracolândia. O meu punho era o meu bíceps. Meu irmão uma vez pegou assim no meu braço e disse assim... Você não tem vergonha? Olha isso. O dedo dele fechado no meu bíceps assim, ó. Você não tem vergonha? E os cabelos, né? Bolado. Roupa lixo. Foi onde eu falei, o que que eu tô fazendo da minha... Eu tô me auto-suicidando. Né? Eu tô me matando. E quando eu acordei, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Mas eu não tinha forças pra largar. Eu não conseguia simplesmente, eu larguei. Não. Me dava abstinência e eu tinha que usar droga. Eu só me satisfazia daquela abstinência se eu desce mais uma dose. Então, uma vez eu fui pra Cracolândia, pra usar mais uma dose da abstinência. E eu não conseguia ir embora. Eu sempre usava, passava o dia usando e ia embora pra casa comer, descansar, pra eu seguir te usar de novo. Só que esse dia eu não conseguia ir embora. E eu fiquei usando, usando, usando. Passou-se um dia usando, usando, usando. Aí sentei, a gente botava um galão de tinta virado de cabeça pra baixo, ficava ali sentado, ficava dentro da mata, né? Deu o terceiro dia e eu não conseguia ir embora. E usando, 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 usando. E eu nunca tinha ficado três dias usando. Eu falei assim, eu quero ir embora, mas eu não tinha força pra levantar. Minhas pernas não levantavam. E ali eu fiquei. Três dias sentada na Cracolândia, naquela de que eu vou conseguir sair daqui e não conseguia. O que salvou você naquele momento? Então, naquele momento, já o terceiro dia, eu já não tinha mais forças. Eu já olhava pras pessoas e via turvo. Eu não conseguia mais ter uma fixação no olhar. Eu já tava muito debilitada, assim. Eu só tava à base de água, né? E eu pedia a Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu quero ir embora. Eu quero sair daqui e eu não consigo. E até o momento em que eu olhei pra entrada, assim, do local, tinha... A gente conseguia ter acesso à entrada, porque a gente tinha que ficar de olho. Senhora de polícia, essas coisas, né? E quando eu olhei, vi uma mulher e um senhor entrando. Falei, ué. Aí foi se aproximando, se aproximando. Falei, conheço aquele vestido. Nisso que eu falei, é minha mãe. O vestido da minha mãe é minha mãe. Ao meu redor tinha vários outros usuários adictos. Quando eu falei, é minha mãe, eles saíram correndo. Eu queria também correr, mas eu não conseguia levantar. Eu não tinha força de umas pernas mais. E olhei do lado, era um pastor que estava entrando. Aquele pastor, ele toda quarta-feira fazia um sopão pra dar, pra alimento pros usuários. E então ele sabia onde me encontrar. Tanto que minha mãe, despreocupada, foi perguntar... Chegou nesse pastor, esse pastor, eu sei onde o seu filho está. E eles vieram se aproximando. Eu queria... Eu só pensava assim, meu Deus, eu vou apanhar muito. Era a minha cabeça. Mas eu vou apanhar muito, vou apanhar muito. E eles vieram se aproximando, passavam por armadilha que a gente colocava, cipó, tronco. Minha mãe pulando o tronco e viram na minha direção. Ninguém mais ao meu redor, porque correram. E eu sentada, eu só abaixei a cabeça. E fiquei. Ele, meu Deus, eu vou apanhar demais. Ah, mas eu vou apanhar. Eu só pensava assim, eu vou apanhar. Nisso eu estou vendo que ela está se aproximando, se aproximando, se aproximando. Aí eu vi os peizinhos dela assim, falei, ai, é agora. Aí eu vou olhando assim, devagarzinho assim pra ela, eu vou levantando assim. Ela estendeu a mão, eu vi a mão dela assim. Aí eu... E eu olhei o olhar dela, eu vi a luz, sabe? Eu vi a luz. E ela disse assim pra mim, vamos pra casa. Aqui não é o seu lugar. Cara, aquilo me deu um... Eu peguei a mão dela. E a gente deu um abraço tão gostoso. Mas ela desculpa, eu sempre me emocionava, porque... Ali foi a minha salvação. E a gente foi embora. E quando a gente ia saindo, ela passou me apoiando, porque eu não conseguia andar. Ele... O pessoal voltaram e aplaudiram, sabe? E diziam, como eu queria ter uma mãe boa tua. E ela virou e falou assim, eu queria ser mãe de todos vocês. E ela fez uma oração com todos eles. E a gente foi embora, e eles aplaudindo, todos os usuários aplaudindo ela, sabe? E diziam, tu não volta aqui nunca mais, hein? E eu nunca mais, eu pisei lá. E como que eu iria voltar lá pra poder fazer por eles o que ela fez por mim, sabe? E ali começou. Ali começou o meu resgate, né? O meu renascimento. Fui pra casa, me alimentei, descansei. E sentada no portão de casa, passou a menina... Olha como o destino é. A mesma menina que me apresentou a maconha, foi a mesma que passou e disse assim, tá abrindo um polo lá atrás com aulas de Muay Thai grátis. Vamos? Olha o destino. Falei, vamos. Ela, amanhã, 8 horas, eu tô aqui pra te buscar pra levar pra aula. Falei, claro, estaria aqui te esperando. E naquele momento que eu tava ali sentada, antes dela passar, eu tava orando, pedindo a Deus. Falei, meu Deus, me ajuda. Eu não sei o que eu faço, me ajuda. E ela passou, me fez a proposta. E lá fui eu, pra primeira aula de Muay Thai. Não sabia nada, não sabia nem que era um jab. Aí já pegaram, botaram um capacete conelheiro, uma luva na mão. Botaram pra cair na porrada com a menina já experiente, né? Porque era a Valesca, a Tina, né? Já há 5 anos que ela fazia Muay Thai, então ela já tinha uma técnica, né? Eu só sei que eu virei um helicóptero. Fizeram aquela roda, eu virei um helicóptero pra cima da menina. E a menina se acuou. E entrou um soco e sangrou o nariz. Na mesma hora o mestre fez break, break é para. Me olhou e fez assim, deu um soco na minha testa, fez assim ó. Você vai ser nem a mais nova lutadora. E eu, todo mundo que tava ao redor, é... Uhul, Priscila, Priscila. Aquele momento ali eu encontrei o que eu tinha perdido lá no Fluminense. Porque no Fluminense era Priscila, é, libero, pega a bola. Então, lá na luta, eu relembrei aquele momento. Eu falei, sabe, aquilo não me preencheu. Aí eu falei assim, é aqui que eu tenho que ficar. E dali eu fui todos os dias. Toda vez que eu entrava em vontade de usar droga, eu ia pra lá, batia saco. Não foi fácil, gente. Eu recaí, tá? Eu tive recaídas, não foi fácil. Mas quando eu sentia recaídas, eu falava. Eu botava pra fora, me ajudem, eu tô... Eu recaí, me ajuda. E o meu mestre, na época, era o Nael, ele pegou e falou assim... Toda vez que você sentir vontade, você me liga na hora que for. Ele me pegava, me levava pro centro de treinamento e me fazia bater saco, me fazia bater manopla. Aquilo me assassiava. Eu ia pra casa, conseguia comer e dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu fiquei um mês nessa briga. De abstinência, de... E ele me pegava, vamos treinar. Vamos treinar. Cai na porrada, bota pra fora. E o esporo foi saindo dos meus poros. A substância química foi saindo, saindo, até chegar o momento que eu conseguia ter o controle. E eu consegui ter o controle com o tempo. Comecei a fazer lutas. Com 19 dias eu fiz minha primeira luta de Muay Thai, na Chin Nogueira. Cheguei lá. Ah, você vai lutar com aquela menina. Ah, menina, parece uma rã. Toda musculosa, né? E eu com graveto ainda, né? Meu Deus, vamos no ar, né? Entrei naquela bola e falei, meu, eu vou apanhar. Eu já aprendi, eu vou apanhar pra caramba. É o tamanho da menina. Mas eu fiz a mesma coisa. Eu botei um coração na ponta daquela luva e fui. Nossa, eu sabia dar diabo direto. Não, era mais helicóptero, era o diabo direto. Aquela, ganhei a luta. Pela pressão que eu coloquei, ganhei a luta. E fui chamada pra lutar o Favela Combat, que era um evento, né? Que na minha equipe, todo mundo queria lutar. E eu com 19 dias já consegui essa chamada. E dali foi. Fiz umas 13 lutas de Muay Thai. Eu venci as 13 lutas. Aí eu vi que eu tinha um talento. Logo em seguida, meu irmão, ei, engranda o MMA. Aí eu vi o UFC pela primeira vez. Vendo o UFC, meu irmão, do meu lado. Aí ele fez assim mesmo. Por que você não tenta o MMA? E eu olhei o UFC e eu me vi lá dentro. Eu falei assim. Eu vou fazer o MMA. E minha irmã falou assim. É, você tem que se dedicar muito. É muito tempo de... Você tem que fazer o chão e tal. Eu virei pra ele e falei assim. Em três anos eu vou entrar no UFC. Ele precisa de muito mais tempo. Você vai começar ainda. Falei, quer apostar? Em três anos eu entro pro UFC. Ele foi dar risada. Tipo, tudo bem. Eu acredito. Mas que você vai precisar de mais tempo. Um ano e três meses. Foi o tempo que eu consegui entrar pro UFC. Eu posso afirmar que a junção da família, da fé e do esporte tiraram você de onde você estava para onde você está hoje? Essas três junções realmente deram certo na sua vida? Ajudaram você a sair do mundo das drogas para a vida que você tem hoje dentro do esporte? Com certeza a família é muito importante. Muito importante. Eu acho que não fosse a fé da minha mãe. Porque eu passava nas ruas. As pessoas me desdenhavam. Olhavam e diziam. Daqui a pouco amanhã você acabou que cheio de formiga. Era isso que eu escutava. Parentes me olhavam me menosprezando. E diziam não acreditar mais em mim. Essa aí eu não acredito mais. Me olhavam torto. Se eu chegasse numa festa em família, eu era colocada de canto. Não tinha. Mas a única que nunca perdeu a fé foi a minha mãe. Aquela ali ainda disse. Eu vou ver minha filha fora dela. E a fé que ela... A fé. A fé que... Ela, filha, não sabia o que fazer. Ela recorreu a todas as religiões. Ela foi no evangélico. Ela foi no católico. Ela foi na macumba. Ela só queria pegar uma informação. E ela chegou. A resposta que ela falou, que ela encontrou, foi a única. E se resume em uma frase. Amor. Porque enquanto ela brigava, querendo me fazer não usar mais drogas na forma brutal, botando de castigo e acorrentando e botando em instituição, como é que fala? De recuperação. De recuperação. Ela falou isso, só vai trazer mais revolta. Ela falou assim, só tem uma coisa que vai salvar a minha filha, é o amor. E ela começou a modificar as atitudes. Toda vez que eu chegava em casa com a abstinência, ela me apressava. Toda vez que eu chegava em casa, mãe, não tô aguentando mais. Ela me dava amor. Ela me acariciava. Ela me cuidava. Ela me dava copo de vitamina. Uma vez eu lembro que eu cheguei assim, e falei, mãe, eu não aguento mais. Por que que eu sofro tanto? E ela só falou assim, ela deu um sorriso, aquele sorriso que eu vi naquele dia. Ela disse assim, filha, um dia você vai saber o porquê disso tudo. E hoje você tá no UFC. Nós fizemos uma campanha do setembro amarelo. Algumas pessoas, elas têm o tabu de não falar. Mas é o segundo índice maior de morte no Brasil. E você chegou a passar por esse caminho. O que fez você sair dessa trajetória? O amor. Volto a repetir. O amor. O amor que minha mãe me deu. A vontade em querer mudar também. E olhar pra dentro de mim e falar, eu não nasci pra... Deus não me deu uma vida pra eu jogar fora. Não é justo. E foi a vontade de esperar aquilo tudo e voltar a ter uma vida digna. Nós vamos contar agora a história de como a gente se conheceu. Sim. Né? A mão vai lá. A mão vai lá. Eu fui convidada para falar no Dia Internacional da Mulher no ESPN. No ESPN. E eu era a terceira a falar. A primeira, a Priscila. Eu cheguei lá. A Priscila já estava. Tinha umas meninas de game. E eu ia ser a última a falar. E aí ela contou essa trajetória lindíssima de vida. Entrou as meninas pra falar da questão da mulher no esporte eletrônico. E eu entrei pra falar da minha função como segunda vice-presidente geral do Vasco. Quando terminou a entrevista, nós entramos numa van. E fomos em direção ao aeroporto pra voltar pro Rio de Janeiro. Que essa entrevista era em São Paulo. E aí, eu vou deixar ela terminar de contar essa história. Eu, essa entrevista, eu tava lesionada. Que eu tinha feito a minha estreia no FC Belém. E sofri uma lesão no joelho. Onde eu rompi o menisco e o ligamento cruzado. E eu estava até de muleta, né, Sônia? Com o joelho ainda em recuperação, bem inchado. E eu de muleta. Eu recebi esse convite pra fazer entrevista na ESPN. Juntos com a Sônia, mais as meninas do game. E na hora que a gente acaba tudo, né. E ela viu a minha entrevista. E ela chegou até a mim e falou assim. Primeira frase dela. O que que houve com o teu joelho? Aí eu virei e falei assim. Foi na lesão da luta, luto e tal. Foi na lesão. Eu sofri uma lesão grave. E eu fiz cirurgia. Só que eu não tinha ainda uma equipe de fisioterapia, né. E ela falou assim. Você já iniciou teu tratamento? Já era pra ter iniciado. E eu ainda não tinha iniciado o tratamento. E ela virou e falou assim. Vamos lá no Vasco comigo. Que você... A equipe de fisioterapia do Vasco vai cuidar de você. E aí ele iniciou uma grande amizade. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu não ganhei só uma amiga. Eu ganhei uma mãe. Porque o que ela vem fazendo por mim é coisa assim. Sabe, é Deus. Deus fez assim. Toma um anjo pra cuidar de você. Porque eu vou ser eternamente grata à Sônia Andrade por tudo que você fez por mim. E ainda faz. Eu gostaria de dizer que a Sônia Andrade perto do Vasco da Gama ela é pequenininha, né. Porque a Sônia Andrade ela vai passar pelo Vasco. Mas o Vasco ele vai continuar, né. A grande base é o Vasco da Gama. E nós temos um presidente que também é médico. E naquela ida sua ao Vasco delas, quando ele olhou o seu joelho ele disse. Leva ela pra fisioterapia. Então o Campello é um cara sensível pra esse tipo de causa. Nós temos uma equipe muito boa. Uma equipe que verdadeiramente cuida dos atletas. E eu tenho uma ideia e tento implementar isso na minha vida dentro do Vasco da Gama. Que nós temos que acima de tudo gostar de pessoas. Eu acho que quando você gosta de pessoas a vida se torna muito melhor. E aí você no UFC me conta a sua experiência, os bastidores. O que que é o UFC? Porque a gente vê vocês entrando naquele local pra brigar. E às vezes eu vou dizer pra você que eu nem quero assistir muito. Porque quando o negócio começa a ficar quente eu quero mais é não ver, né. Mas como é que é esses bastidores? Como é que é essa experiência do UFC na sua vida? O UFC, o UFC. É um sonho, né. Que até então eu olhei pro meu irmão e falei, em três anos eu entro. Hoje é a minha vida, a luta é a minha vida. Lutar no UFC eu vou com honra. Às vezes eu tô muito tempo sem uma luta e fico, ai tô doida pra cair na porrada. É a forma de falar, mas é o que a gente gosta de fazer. Os bastidores do UFC, eles te dão todo um respaldo. Todo um conforto, né. E quando chega o grande momento, né. Porrada com homem. E é o que a gente ama fazer. E no final a gente se abraça porque tanto eu quanto o adversário. A gente sabe tudo que a gente passa. Porque a vida do lutador não é fácil, né. A gente sabe tudo que a gente passa. E a gente tá no maior evento do mundo, né gente. O UFC é o maior evento de MMA. É o sonho de todos os lutadores que estão iniciando. Que já estão na metade ou num nível grande na carreira. É o sonho de todos os lutadores chegar no UFC. E vou chegar na cinta, hein. Aguarde. Como você chegou hoje na PRVT? Como é que você chegou até eles? Você tinha um mestre e hoje você tem outro mestre. Como é que você chegou? Foi nessa transição de... A minha primeira equipe era só de Muay Thai, né. E como eu queria o UFC, eu precisava de uma equipe com mais respaldo, uma equipe com mais estrutura, uma equipe com mais pro MMA, voltado pro que eu queria. E é onde eu encontrei a PRVT Paraná Vale Tudo. Eu fiz uma luta em Campo Grande, foi a minha estreia de MMA, eu ainda estava pela equipe do Nael. E eu fiz uma luta contra uma atleta da PRVT, Cacau Costa. Quando acabou, eu venci, né. E quando acabou a luta, eu comecei a fazer amizades com a galera da PRVT, né. Eu conheci, já conheci o Abdi, mas a gente teve mais afinidade depois que o Abdi era da PRVT. E foi quando ele falou, vamos lá, vamos pra lá com a gente. Eu já estava em busca disso, né. Vamos pra lá com a gente. Eu fui fazer um teste inicial. Cheguei lá na PRVT em Niterói, a matriz em Niterói, aí encontrei o nosso líder, Giliard de Paraná. Também sou muito grata, muito grata a tudo que ele fez por mim, me abraçou. E cheguei lá, estava o Giliard e a Jéssica Andrade, né, que já era do UFC. Então eu olhei e falei, caramba, todo mundo acerto, né. Aí já caí na porrada. No primeiro dia ele já botou e ela pra cair na porrada. Aí eu peguei pra caramba, né. Mas quando acabou o round, ele virou pra mim o Giliard. Me lembrou muito a época do, o mesmo ação do Dael, que me deu um soco assim. Falou, você vai ser a minha maior lutadora. Ele virou e falou assim, cara, você não sabe nada, mas você vai chegar lá. Mas eu só, na minha cabeça eu só apanhei, como que eu vou chegar lá? É a pessoa que entende, né, o visionário, né. Ele sabia que eu apanhei pra caramba, mas ele viu dentro de mim algo que ia me fazer chegar lá. E foi, desde que eu pisei na PRVT Paraná Vale Tudo, foi de um ano e três meses de trabalho. Eu fiz oito lutas, oito vitórias, cinco nocautes e me tornei a melhor lutadora do Brasil. Foi quando o Giliard, na minha última vitória por nocaute, com a Rose Duarte, que era uma bem ranqueada, né. E virou e falou, e aí UFC, o que vocês estão esperando? No Brasil não tem mais lutadora pra ela. Aí o UFC foi, me contratou. Foi assim que eu cheguei até o UFC e estou na minha equipe PRVT, né. E cheguei no UFC, foi muito trabalho, muito rápido. Me conta aí sua história com o Vasco da Gama. Com o clube de regatas Vasco da Gama. Quando ela chegou e falou assim, Vasco vai te dar todo o suporte, eu olhei, eu sou vascaína. Aí, sabe, ela deu aquele abraço, falei assim, então tá tudo se encaixando. É Vasco, é Vasco, isso é Vasco. E ao chegar no Vasco, a emoção que, né, desde que minha família inteira é vascaína. Desde pequenininha, tinha um primo também, que ele era um dos seguranças do Vasco também. Ele morro pelo Vasco. E ela não sabe, né, porque quando eu vou almoçar no Vasco, é desde o garçom até o fisioterapeuta. E aí, a Priscila? E a Priscila? Então, ela ganhou o clube inteiro. Além de ter ganho a torcida, né. Me conta aí esse vínculo com essa torcida. A torcida é incrível. A torcida do Vasco, por isso que eu falo, isso é Vasco. O Vasco, ele não é só futebol, ele é todo um interior do Vasco. É coração, é amor, é amor de verdade. E então, eu criei um Twitter, né, recém tinha criado o Twitter. E o Twitter, né, é uma rede social bem difícil de você conseguir ser guidor, né. E eu convorcei, eu tenho uma torcida do Vasco, eu sou atleta do Vasco, então comecei a chamar a torcida do Vasco pra me apoiar. Falei, pô, torcida, vamos lá, vamos ajudar aí, Pedrita, hashtag Pedrita na época do local FC Rio. Cara, foi incrível, incrível como a torcida do Vasco é realmente apaixonada pelo Vasco. De uma noite pro dia, eu dormi, eu tinha 200 seguidor. Eu acordei, eu já tava com 7 mil seguidor, galera. Eu falei, que isso, não tô acreditando. E Pedrita esmaga, Pedrita vai te pegar, hashtag Pedrita mata, Pedrita vai nocautear. Falei, gente, eles me abraçaram de uma tal forma, na ternura de qualquer coisinha que eu boto lá, hashtag Vasco. O comentário deles é Vasco, aí já me acharam no Instagram, Vasco, Pedrita, Vasco, Pedrita esmaga, Pedrita vai te pegar. Cara, incrível, cara, assim, ter essa troca de energia com o torcedor. Outro dia eu tentei sair de São Januário de um jogo junto com ela, eu não conseguia. Eu tive que abrir o vidro do carro, porque a torcida invadiu o meu carro. Então foi uma experiência ímpar, muito bom. Nós vamos sair do esporte pra falar da Priscila Mãe. O que foi você na maternidade, esse filho maravilhoso, me conta essa experiência. Ele também foi um dos dois motivos que me fez escolher a vida, né? Meu filho, ele veio naquele momento de turbulência, hoje ele tem sete anos, vai fazer oito. Ele veio naquele momento de turbulência, onde eu não tinha consciência do que eu fazia, né? E tava dominada pelo lado negativo, então ele veio naquele caos, né? Mas ele foi mais uma força que me fez querer viver, viver bem pra poder dar um futuro pra ele. Hoje ele é a criança mais apaixonada que existe por uma mãe. E ele fala, o que você quer ser quando crescer, filho? Quero ser lutador, igual minha mãe. E hoje em dia quem me ajuda a cuidar do meu filho é a minha mãe, né? Porque a vida, quando você quer chegar a um objetivo, você tem que ter sacrifício. E quando eu fui, eu fui sem nada, não tinha nenhum suporte financeiro. E eu não podia levar o meu filho comigo, né? Então eu falei, mamãe vai te deixar agora. Não te deixar, claro que sempre que eu posso eu vou lá. Mas eu tô indo em busca de um futuro. E assim que eu puder, se tiver um respaldo, eu venho te buscar. Né? Dói não poder estar com o meu filho, acompanhar. É a primeira frasezinha que ele aprendeu a escrever. Dói, dói muito. Mas é um sacrifício que por ele, né? É por ele. E o mais gostoso é toda noite a gente fazer uma chamada de vídeo. Eu tinha que me arrepiar tudo. Aí ele fala, mamãe, tô morrendo de saudade. Mas eu sei que você vai tá treinando muito pra lutar, né? Ele falou, essa você vai vencer. E esse menino, ele tem um talento incrível. Eu vou mandar pra vocês um videozinho que minha mãe achou. Ele pegou o celular e fez um vídeo. Fala galerinha do YouTube. Hoje eu vim dizer pra vocês, ele só tem 7 anos. A minha mãe vai lutar dia 19. Não, é dia 16. No UFC São Paulo. Galera, ó, ela já perdeu 3 vezes, tá? Mas essa ela vai vencer. Confiram. Fala galera, é Bruncela Cachoeira. Ela não tá no dia 16 de morrer. Ela não tá no lugar e ela falou que... Ela vai treinar muito pra essa luta, porque ela já perdeu 3 luta no UFC. A nossa entrevista tá terminando. Mas eu não poderia deixar de pedir a você que deixe pra aquelas pessoas que estão assistindo a gente uma mensagem. Que a gente sempre fecha as nossas entrevistas com o entrevistado deixando uma mensagem pra quem tá assistindo. Assim, primeiramente eu quero dizer, eu vou dizer uma coisa assim minha, que é o que me ajudou muito. E eu sempre procuro todos os dias buscar, não foi pela internet, a gente usa a internet pra tanta coisa. Por que a gente não busca uma coisa motivacional, né? Eu vou primeiro dizer minha e depois eu vou ler uma leitura que eu li hoje que me tocou bastante. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês galera, não existe outra frase, outra palavra, né? Que modifique tanto sua vida que não seja o amor. Se a gente der mais amor ao próximo, com certeza amor a gente terá de volta. Se a gente nos amar mais, a gente vai enxergar a vida completamente diferente. Ame, incondicionalmente, dê amor, seja amor, dê luz, seja luz. E o mais, Deus se encarrega de fazer na sua vida. E eu vou ler agora pra vocês um textozinho que é o motivacional de hoje, né? Que eu gostei muito, até marquei a Sônia Andrade nesse texto. Eu sempre procuro, né? Coisas... E assim, seja bom pra você mesmo. Reconheça, aplauda e celebre suas vitórias. Até mesmo as que você não considere insignificantes. Seja o que te faz feliz. Cultive o que é bom. Respeite o seu tempo. Confie no processo. E quando sentir vontade de desistir, descanse. As pausas são importantes para que você possa recuperar o fôlego e poder continuar. Enfrente os seus medos. E floresça onde é vida te plantar. Abrace o seu caos. Abrace suas transformações. E se for para melhor, mude sim. Desarme-se. E se for pra lutar, que seja apenas pela sua paz. Simplifique, descomplique e apenas seja o que te faz feliz. Cultive o que é bom. Mantenha em seu coração pureza e verdade. E lembre-se de que tudo aquilo que você emana, voltará pra você com muita intensidade. Priscila, eu resolvi fazer esse canal como forma da gente fazer uma mudança nesse país, né? Por isso que a gente está dentro do Instituto Novo Brasil gravando, né? Primeiro eu quero deixar uma lembrança pra você. Porque você sabe que eu sou registradora pública de profissão. E eu entrego sempre pro entrevistado esse presente. Pra que você, não só eletronicamente, mas fisicamente, possa assinar inúmeros contratos que te levem sempre ao sucesso. Então isso aqui é o nosso presente. Muito obrigada. E que você nos ajude, através desse canal, a construir um novo Brasil. A divulgar o canal, pra que a gente possa fazer com que outras pessoas se expelem na vida, na sua vida, na sua experiência e que também modifiquem o seu caminho. É o que eu desejo. Muito obrigada pela sua amizade e por você estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho dessa vivência. Muito obrigada. Obrigada. E vocês não esqueçam de, ó, colocar o sininho lá pra funcionar, né? Do YouTube, pra que possam acompanhar as nossas entrevistas. E quem sabe um dia, estar aqui contando também um pouquinho da sua vida. Muito obrigada. E fechamos a nossa entrevista com Priscila Cachoeira. Sucesso no UFC. Ossi.